Fala família RDMN, pessoal passeando aqui no lote de nossas plantações baby né, nossas bebês né E aí surgiu a ideia de fazer esse vídeo porque muitas pessoas me perguntam quando adubar as mudinhas tá pessoal A questão de mudinha é um assunto muito delicado porque a gente está tratando de beber né pessoal Então vamos falar aqui sobre o vídeo, antes disso vamos dar uma olhada nas nossas medusas, essas lindezas, eu sou fã de medusas E essas medusas foram plantadas dia 21 de outubro, estão com dois meses né, graças a Deus bem desenvolvidas Mas vamos falar do aspecto nutricional da planta, a partir de quanto tempo eu começo a adubar essas mudinhas Pessoal eu começo a partir de 15 dias tá, eu planto em bandejas né, como pode ver E depois eu faço transplante para copinhos, para sempre ficar renovando a adubação e ter uma celeridade na questão desse crescimento E desenvoltura do cavalo né, então faço dessa forma Então o meu substrato, depende muito do substrato também né, o que eu vou falar O meu substrato ele é pouca matéria orgânica, 10% só de matéria orgânica E o resto é matéria inérgica tá pessoal A gente tem um substrato próprio né, inclusive a gente vende né, nosso substrato E como a gente faz, a partir de 15 dias tá, a planta germinada, a mudinha germinada ali ó Que tá com 10 dias mais ou menos, dessa germinação tá pessoal Com 15 dias eu já venho e adubo, ela começa a parte de adubação, que eu uso fértil irrigante né Dessas mudinhas, e o que é que eu utilizo pessoal? Nessa fase aqui, eu privilegio um adubo né, um fertilizante rico em fósforo Pra que? Pra que essas mudinhas, elas consigam né, emitir o máximo de raiz né, possível E fortalecimento dessas raízes, pra que? Pra absorver, quanto mais o sistema radicular Mais ela vai absorver o que a gente colocar pra elas né Então o fósforo ele auxilia nessa parte de emissão de raiz, fortalecimento da planta É, e até de absorção né A gente sabe que a gordurinha da planta né, é, se eu pegar uma planta Nesse poste Né, aqui A gente pode ver que uma planta tem desenvoltura Deixa eu pegar outra aqui Caiu Uma planta pequenininha que já tá mostrando desempenho Pequena porém Gordinha né Pra gente ter Uma planta nesse Porte aqui Primeiro a genética né pessoal, todo mundo sabe que a genética influencia Muito nesse aspecto né E segundo pessoal, é o sistema de absorção de água e nutrientes né Não adianta nada uma mudinha É, crescer e não ter o sistema radicular bem desenvolvido pra absorver nutrientes Ela vai só crescer né Então é o que eu falo, minha adubação Nos primeiros 15, no 15, a partir de 15 dias de nascida Né, da germinação Eu começo com fósforo pra quê? Pra emitir esses raízes Passou, passou Aí eu começo a aplicação semanal tá pessoal, do Festirrigante Que no caso aqui eu utilizo o Hidrofest Fossil 15 dias, eu, é, semanalmente Eu faço a aplicação a partir de 15 dias Passo uma semana, duas semanas aplicando né Uma vez por semana É, o Hidrofest Fossil, no meu caso né Rico em fósforo Pra emissão do sistema radicular máximo né E aí eu passo pro Hidrofest Potássio Porque, é, nesse, nesse momento Eu não vou deixar né Que o Hidrofest Potássio É até uma consideração Um nível considerado de fósforo né Porém então é um nível maior de potássio Que é o que vai fazer né Praticamente Essa mudinha Ter essa desenvoltura né De gordura Não crescendo É, muito pra cima Você pode ver que dos macronutrientes Eu não falei Nada de nitrogênio Porque Nesse meu substrato que eu faço Né Nesse meu substrato Você pode ver que são plantas pequenas Porém gordinhas É Eu Utilizei apenas 5% de nitrogênio Aquele No meu substrato E é praticamente a única fonte Junto com os níveis de Hidrofest Que eu utilizo É De Nitrogênio Por que? Aí é o que eu falo É A parte nutricional O que é que vai Acontecer Se eu utilizar Bastante nitrogênio Nessa Nessa fase Eu até separei aqui um lógico Pra mostrar pra vocês Acontece isso daqui A planta cresce Mas praticamente não tem Caldex Né pessoal Olha só o tamanho dessa planta Já tá O tamanho até considerado Mas em compensação Praticamente um gajo Né E eu não quero plantas assim É Então A gente chega no No estágio De Aperfeiçoamento No sentido de que? Essa planta tem todo o tempo Pra crescer ainda Né Essa daqui Eu já privilegiei uma planta dessa Por quê? Porque ela já cresce Tá engordando pros lados Né Então ela vai ter todo Corante crescimento pra cima É quase nada Ela vai ter todo o tempo ainda Pra crescer Né E aí não é essa a hora De crescer pra cima É a hora de crescer pros lados Fazer aquela gordurinha Pra gente ter aquele caldex perfeito Né Pra Questão da rosa do deserto Que é o que Também é um atrativo Da rosa do deserto Então A gente chega nesse Nesse aspecto aí O potássio que eu utilizo Né Que aí depois de eu utilizar o potássio Eu não paro mais Aplicações semanais também E É Somente trocando a formação De hidroféxifos por potássio Pra quê? Pra gente dar uma carga maior Na sistema imunológico Dessa planta E essa planta começar A engordar Que o potássio Ele também Ajuda nesse sentido Na criação Na criação da própria Imunidade da planta E Sistema mesmo De seiva É Parede celular Junto com micronutrientes Eu não falei Que no fundo Dessa Perdão pessoal Que aqui tá meio quente Mas No fundo dessa célula Tá pessoal Eu coloco fusão Tá Então eu tô passando mesmo Tudo que eu faço Tudo que eu faço mesmo Não tem segredo Eu coloco o fusão Lá no fundo mesmo Pra que essa raiz Só toque no fusão No fusão Quando ela estiver Bem É Bem forte mesmo Pra não acontecer De desidratá-la Né Que chama-se Queimado E Esse fuso Já tem os micronutrientes Essenciais Junto com o hidrofest Que eu faço É O complemento E o E os essenciais Pra que a planta Cresça com todos Os macros e micronutrientes É Necessários Pra essa fase Da rosa deserta Então se eu fizer uma adubação Boa nessa fase Completa Né Não esquecendo os macros Os micronutrientes Também Você vai ter É Uma planta forte Uma planta Diferente Fazer que nem O pessoal fala aqui Diferente das iguais Né O sistema Radicular bem feito Formado Caldex Unito E Plantas Né Fortes Pessoal aqui tá E plantas fortes Né É Pra Questão de De quando tiver adultos Né pessoal Olha só Esse nível de caldex Aqui Já tá Bem gordinho E praticamente Nada de crescimento Então pessoal É isso Resumindo A partir de 15 20 dias Você já pode adubar É Adubação Né Com Você já pode É Adubar Festirigante Eu já falei O que é que eu utilizo E Como eu faço 15 dias Passou 15 dias de germinado Eu já aplico Hidrofest fosso Né Uma Ou outra adubo É Voltado pra fosso Pra emitir raiz Passo duas semanas Aplicando Esse Esse Hidrofest fosso Esse adubo Rico em fosso Uma vez por semana Aí eu troco Já pra um rico Em potássio E aí Vai toda semana Até ela sair E tiver estourando Os copinhos Já pra ir pro saco De De cavalaria Né Do nosso cavalo Cristão E outro loja E Assim a gente tem conseguido Formar Rapidamente Cavalos Né E plantas Fortes Rústicas Né E São plantas Que já recebem sol Desde que nascem Tá Que tá na sombra Agora Mas é sol Até duas horas da tarde Porém com sombrite 50% Questão de irrigação Muito importante Aqui recebe Três vezes por dia Irrigação Né Porque Nós não temos Caldex gordinho Se não tiver água Essa fase Ela gosta bastante De água Porém Tem que ter cuidado Com a parte fúngica Né Aqui essa parte É bem ventilada Né Seca rápido Tá É O substrato Também retém pouca Umidade Ele não encharca Né E Nessa fase aqui Elas gostam De bastante água Desmistificando Aquele mito Que rosa deserto Não gosta de água Inclusive as grandes Também gostam de água Não gostam de água Retira Mas é isso aí Se tu conseguir Fazer É Todos esses Espaços Né Observando Esses Aspectos Você consegue Uma mudinha Tem a probabilidade Junto com a genética Né Que a planta também Tem que ter uma genética De conseguir mudinhas Fortes Saudáveis E gordinhas Que é o que a gente quer Né E é isso Espero ter colaborado E Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Curte Compartilha o vídeo Pra gente Fortalecer o canal E fazer mais vídeos Né E com base Na dúvida De vocês Que a gente chega aqui E humildemente Coloca o nosso trabalho Né Pra você E bora que vamos Pessoa Tchau 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 Obrigado.